Muito bem, primeiro ajuste para você fazer um contraste aí utilizando layers de curvas com modos de mesclagem e máscaras, tá? Você vai criar uma layer de curvas, clica nesse íconezinho, seleciona curvas, tá? Aí você vai criar a primeira, dá um Ctrl J para duplicar, agora você vai ter duas. Essa primeira, Screen, Clarear. Essa segunda, troca o modo para multiplicar. Vai ficar dessa forma aqui. Clicar nessa de baixo, vem aqui, Imagem, Aplicar Imagem, Multiply, tá? E dá um OK. Clica nessa, mesma coisa, Imagem, Aplicar Imagem, Multiply, marca o Inverte aqui para fazer o contrário. Dá OK, vai ficar bem forte assim. Você pode selecionar as duas, Ctrl G, cria uma máscara aqui, pega o pincel, botão direito, zera essa dureza aqui, tá? Aperta Ctrl I para inverter essa máscara. Você pode deixar a opacidade mais baixinha para você ter mais controle e passa nas regiões aqui, por exemplo, que você quer dar mais contraste, cor branca aqui, tá? Passa em algumas regiões só para você dar mais esse brilho. Então, por exemplo, você vai passar nas áreas mais claras e nas áreas mais escuras para dar uma escurecida. Olha só. Já já eu vou mostrar o antes e o depois, você vai ver a diferença da imagem. Passando aqui em algumas áreas mais escuras. Aqui nas bordas aqui eu vou passar aqui mais intenso. Se você quiser restaurar, igual eu achei que eu passei do ponto aqui nessa região. Tirar a opacidade aqui e vou passar um pouquinho nessa parte. Olha lá o antes e o depois, tá vendo? Já deu um brilho ali bem legal na imagem. Então você vai fazendo esses ajustes. Se tiver achado muito passado, tira um pouco do preenchimento. Se você quiser dar mais um fechamento, você pode criar outra de curvas. Modo de mesclagem, Screen. Cria mais outra de curvas. Modo de mesclagem, Multiply. Seleciona as duas, Ctrl G. Agora a gente não vai aplicar. E tira a opacidade aqui, ó. Tira um pouco dessa opacidade. Vamos comparar o antes e o depois, ó. Antes, depois. Dá um charme, a imagem dá uma saltada a mais na tela, tá? Você faz um ajuste aí de brilho e contraste, só que de uma forma mais precisa, tá? Selecionando aí alguns pontos pra mexer com isso. Dica número 2, pra você ganhar outro tipo de contraste utilizando camadas de preto e branco. Clica lá de novo. Seleciona aqui, ó. Preto e branco, Black and White. Você vai clicar aqui em cima. Nesse menuzinho aqui e vai colocar aqui, ó. Alto contraste com canal de vermelho. Você pode testar o vermelho ou o azul, vai depender da imagem. Depois você vem aqui e troca pra Multiply e tira bastante do preenchimento. Se você testar com azul, olha só, vai ficar dessa forma, tá vendo? Com o vermelho a modelo ressalta mais. Então fazendo isso aqui, você já ganhou, ó, uma vida maior aqui na modelo, tá? Por que a modelo ressalta mais? Por causa dos tons da pele, normalmente tem mais vermelho e amarelo, né? Então você vai dar mais contraste nesses tons azulados e vai fazer a modelo dar uma saltada na sua foto, sem precisar fazer mais ajustes. Se quiser, pode adicionar um brilho e contraste. Adiciona um pouquinho de contraste, um pouquinho de brilho. O efeito vai somar no outro. Olha o antes e depois. Então, rapidinho, com alguns cliques aí, coisa de segundo, você já consegue um ajuste muito bom, tá? Clarear imagens mais escuras, assim, de uma forma bem prática. Clica aqui no íconezinho de novo, faz uma solid color, tá? Uma camada aí de cor sólida e joga um branco quase estourado, quase totalmente branco. Dá um ok, troca aqui pra luz indireta, soft light. Vai ficar bem aguado, você vai selecionar aqui uma layer de brilho e contraste e arrebenta o contraste todinho. Você pode jogar todo o contraste aqui e pode tirar um pouquinho do brilho e tá feito, ó. Antes e depois, bem rápido, bem simples e resolve muito bem. Quer mais contraste? Adiciona outra ou uma layer de curvas, clica nessa mãozinha, vai na área que você quer escurecer, clica e segura e puxa pra baixo. Vai na área que você quer clarear, clica e segura e puxa pra cima. Pronto, perfeito. Ó, coisa de segundo, você fez esse ajuste aí de brilho. Por fim, o último ajuste aqui, caso você queira dar um efeito aí diferenciado na sua imagem, trazer um aspecto mais fosco pra esses pretos, mostrar uma forma que é legal de fazer com blend if, tá? Você vai criar uma nova layer aqui de solid color. Coloca a cor que você deseja que os pretos fiquem, por exemplo, um tom de púrpura assim mais escuro. Depois você vai clicar aqui duas vezes, não no nome da layer, não na imagem, aqui nesse espaço vazio, tá? Clica duas vezes nele. Segura o Alt, vem aqui e puxa quase tudo pra esquerda, tá? Depois disso, vem aqui no preenchimento, tira um tanto bom do preenchimento. Se tiver achado forte ainda, clica aqui duas vezes de novo. Puxa isso aqui ainda mais pra esquerda, tá? Olha só, você deu um aspecto mais fosco aí. Se você tiver achado meio estranho, cria uma layer de brilho e contraste, adiciona mais contraste, sobe um pouquinho de brilho, cria uma nova layer de levels, e adiciona aqui uns cinco pontos. Lá o antes e o depois. Ó, antes e depois. E você também pode fazer o seguinte, clica aqui de novo. Outro segredo, pega essa setinha da direita e puxa ela um pouco pra esquerda. Agora só os pretos, ó, vai ter essa interação, tá? Você não vai interferir tanto nos brilhos dela. Vai deixar isso aqui mais ou menos assim, ó, tá? Cada foto vai ser um caso, cada foto vai ter um ajuste. Essa aqui, como ela é muito escura, esse aqui funciona melhor, né? Então, só pra você dar um aspecto mais fosco aí nos pretos, tá? Então, espero que tenha sido útil. Agradeço demais. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso tá aí na descrição. Valeu, brigadão, sucesso!